Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Tudo de boa? Tudo na paz? Tudo legal? Tudo maneiro? Vamos lá! Vamos falar de Atlético Internacional, esse confronto que vai ser muito importante para os dois clubes, né? Se em algum momento da temporada, ao longo desse campeonato brasileiro, o Atlético estava mais responsável pela briga dos outros, poderia atrapalhar a gente brigando pelo título, poderia atrapalhar a gente brigando para não cair. Agora o Atlético tem a sua briga, quer se classificar para essa pré-libertadores, assim como o Internacional tem a sua briga, quer acabar com o jejum de, sei lá quantos anos, desde 79, o Inter não é campeão brasileiro e os caras estão doidos para acabar com esse jejum, viram o Grêmio sendo campeão depois, duas vezes eu acho, então existe ali uma situação de porra. Não é possível que esse ano não vai depois de tudo que aconteceu no Inter, fazendo um resuminho basicamente, é a trajetória do Inter, o Inter perdeu o Sarávia Guerreiro e Bustilha por lesão séria, perdeu o Cudendo, o Lápis Celta, chegou o Abel desconfiado, botou a menina em nada, conseguiu recuperar o time, são nove vitórias seguidas, mas eu vou parafrasear a Bel Braga aqui, porque aqui a gente não só cita o autor e não, a gente parafraseia a Bel Braga. E ele falou o seguinte, quanto mais o Inter vence, e o Inter vende nove vitórias seguidas, que é uma marca bem expressiva, mais o Inter está perto da derrota. Acaba tentando lembrar aqui a frase. E quando você chega mais perto da derrota, você entende ali que você não vai ganhar todos os jogos até o final da temporada. E o Atlético aparece num momento legal, porque o Inter já teve seus momentos de vitórias mais largas, como foi contra o São Paulo, enfim, como se pôs em outros jogos, mas o Inter vende dois resultados importantes, obviamente, a vitória contra o Grêmio no último minuto e a vitória contra o Bragantino, mas foram vitórias que o Inter sofreu. Óbvio que a gente vai aprofundar isso mais no pré-jogo, em lives e tudo mais, mas não foram resultados que o Inter sobrou como líder do campeonato, o melhor time, muito pelo contrário, assim. Contra o Grêmio foi uma situação de puro aperto, que foi mais sorte do que qualquer coisa, um pênalti marcado ali no último minuto e tudo mais. Isso só mostra que o mental do Inter está muito bom. Se o mental do Atlético, que foi buscar o jogo contra o Flamengo, que foi buscar o jogo contra o Ceará, está voando, o mental do Inter está muito bom. Se o jogo do Bragantino, cara, o Bragantino jogou melhor que o Inter, assim. Estava aqui em live, dando uma olhada, mas todo momento o Bragantino agredindo, o Claudinho, o Elinho. É que o Inter está vivendo uma fase realmente iluminada, acabou tendo um pênalti ali, nem por entrar no mérito se foi pênalti ou não. Mas se a gente não pega o Inter voando, e é aquilo, vamos lembrar sempre daquilo. Quanto mais você ganha, mais perto você está da derrota. Mas eu não estou aqui para falar disso, eu estou aqui para falar sobre os grandes jogos. Vocês sabem que eu sou entusiasta das grandes partidas, dos grandes confrontos, daqueles jogos que criam uma rivalidade. E é muito importante para o Atlético ter essa rivalidade com os principais times do país, mas é muito importante ter com o Grêmio e o Inter por uma questão geográfica, assim. Você consolidar ali, acho que já está consolidado, mas criar ainda mais ingredientes entre os três principais times do Sul do Brasil é algo muito curioso. Porque contra o Grêmio dá para citar a Copa do Brasil de 2013, Copa do Brasil de 2016, teve também Copa do Brasil de 2019, tiveram vários capítulos ali que potencializaram a rivalidade entre Grêmio e Atlético. Contra o Inter teve a final da Copa do Brasil de 2019. Inclusive o Atlético já atrapalhou ali o Rio Grande do Sul todo naquela história de finais dos gaúchos, que o pessoal já estava contando que o Inter e o Grêmio vão fazer a final da Copa do Brasil de 2019, onde a gente acabou copando a competição. Mas é legal ter esses jogos, cara, porque se a gente for parar para pensar assim, vocês podem até me ajudar, deixando o like, deixando aqui nos comentários, jogos históricos contra o Inter, mas a gente claramente de primeira lembra da sirineta, né? Olha o que lança do sirino. Então é a primeira coisa que vem na cabeça, os caras estão mordidos, se eu ter acompanhado a imprensa especializada do Inter aqui no YouTube, e eles falam muito, ah, os caras cheiraram o título da gente ano passado, agora a gente vai lá e vai ganhar para encaminhar esse título. Então já existe ali uma sensação de vingança e vai ser um jogo muito disputado. Como eu falei, é um jogo muito importante para os objetivos dos dois times. O Campeonato Brasileiro, não é um Campeonato Mata-Mata, mas você tem jogos ali que definem o seu futuro. Pode te tirar de uma briga e pode te consolidar ainda mais em outra briga, né? Então, o Inter que já viu Flamengo e Atlético Primeiro ali no retrovisor com uma certa precaução. Acho que Atlético Primeiro pega o OEA, e Flamengo pega o Vasco. É uma rodada fácil para os rivais. É um fator para a gente levar em consideração também, como o Inter vem pressionado por essa tabela ser facilitada. Mas o Atlético, cara, eu acho que o Atlético está em uma posição muito tranquila, de franco atirador, assim. Sabe? O que der para fazer deu. A recuperação, que era a nossa grande meta ali na virada de turno, onde o Atlético fez 16 pontos. O Atlético fez 16 pontos. 16. Sempre vou não lembrar isso, porque às vezes o pessoal esquece de como foi o turno do Atlético. Mas, bom, se conseguir uma classificação para qualquer competição internacional, e é muito improvável. Acho que 99% de chance em questão matemática, mesmo do Atlético, se classificar na equipa sul-americana, sabe? Já vai ser uma vitória, mas vai ser uma consolidação de um trabalho de um clube para essa classificação para a Libertadores. Um recorde nacional de ser o primeiro time fora do eixo e se classificar três vezes para a maior competição de clubes da América do Sul. Um recorde do próprio clube, né? Já que o recorde são duas classificações seguidas. Agora o recorde pode aumentar para três classificações seguidas. E é isso, cara. Jogo grande chama jogo grande, sabe? Se você começar a ganhar os maiores jogos, você vai ter na sua rotina jogos enormes, rotineiramente. E o que eu tenho para falar para vocês, é que o Atlético vem se dando muito bem nesses jogos maiores. O rendimento da equipe vem crescendo muito contra o Flamengo, contra o São Paulo, contra o Ceará. E eu achava que era muito puro e cheiro de jogo e acho que isso ainda é uma grande porcentagem do fato do Atlético ter sido resultado mais satisfatório, que eu quero dizer, mas mais intenso contra os maiores times. Você vê o Atlético sendo um time mais agradável de acompanhar nesses jogos maiores. Isso é um fato. Aí, até o jogo contra o Ceará, eu achei que era um esquema tático, que o Atlético se defende melhor, joga no contra-ataque, joga no jogo reativo e tudo mais. Isso tudo é verdade, isso tudo não mudou. Mas o jogo contra o Ceará, que é um jogo de um time reativo também, o Ceará ficou marcado na competição por essa capacidade de fazer transições, muito bem, de jogar no erro do adversário, e o Atlético foi lá e conseguiu se impor fazendo um jogo propositivo. É engraçado isso, quando o Atlético botou três zagueiros e adiantou seus alas, foi um jogo propositivo. O Atlético conseguiu se impor mais e conseguiu fazer desse jogo propositivo que teve contra a Coletiva, que teve contra a Bahia e foram resultados negativos, conseguiu transformar esse jogo propositivo numa vitória. Então, o jogo contra o Inter não vai ser um jogo que o Inter vai tentar dominar, até porque nem a característica do Inter. Eu até twittei lá no meu perfil que quando o Abel chegou, ele ia fazer o básico, um jogo simples, um jogo com poucas ideias elaboradas e acredito que vai continuar assim até o final da temporada. Não acredito o Abel fazendo grandes situações que mudem esquemas táticos e tudo mais, até porque ele está com cobertor curto também, como a gente falou aqui, o Inter já teve várias perdas por lesão, então vejo o Atlético construindo uma situação de, pô, a gente precisa ir na mesma leva o que acontecerá, sabe? Óbvio que não é fácil, não estou falando que é fácil, foi um jogaço do Atlético, onde o Atlético se superou, e tomara que o Carlos Eduardo possa jogar, que não seja uma camisa que tire o Carlos Eduardo de uma partida tão importante contra o líder do campeonato, mas também eu quero ressaltar o seguinte, é saber jogar de maneira propositiva também, mostrar mais repertório porque o Inter é isso aí, irmão, fechadinho, meio campo de muita força com o Patrick Edenilson, pra Chedes, velocidade do Caio Vidal, posição física gigantesca do Euroberto, vai ser um jogo pro Thiago Eliano e Pedro Henrique, principalmente Pedro Henrique, que é um zagueiro mais rápido, ter muito trabalho com o Euroberto, a defesa vem sendo bem sólida, o Atlético é a melhor defesa do campeonato, mas passou o Internacional, que tinha esse custo. Então vai ser um jogo muito difícil, vai ser um jogo muito importante para o campeonato, mas eu ressalto que é importante pro Atlético jogar esse tipo de jogo, até caso se classifique pra Libertadores do ano que vem, já sabe jogar jogo grande, na Sona Americana também existe possibilidade de ter jogos contra o Independiente e o Veja Lido, por exemplo, mas é uma consolidação desse grupo, é uma consolidação desse trabalho e é uma consolidação também de uma rivalidade, cara. É ótimo que o torcedor do Inter nos odeie, é ótimo que o torcedor do Grêmio nos odeie, porra, eu quero que eles tenham carinho com Curitiba, com Paraná, contra o Atlético, eu quero que eles venham com sangue nos olhos, mesmo ódio, eu quero que o Atlético se consolide ainda mais como uma das três forças da região sul do país, sabe? Eu quero que bata de frente com o Inter, com o Grêmio, que conquiste Libertadores, que incomode de verdade o Gilberto, beleza, pessoal? Então é isso, vamos pra cima do nosso rival, já tiramos a sul americana deles e, não que eu não queira que eles sejam campeões, né? Acho que, entre as alternativas, é a melhor possível, mas, mas, a gente quer se classificar pra Libertadores também, depois eles recuperam, tem um joguinho de vantagem aí em relação ao seu lugar, dá pra gente dar uma incomodada na vida deles, beleza? tamo junto a nós, viu?